Amados, eu queria então compartilhar com vocês, voltando novamente àquele texto que nós lemos no domingo passado, na live passada. Foi até a nossa live da ceia, né? Foi a nossa primeira ceia transmitida pela internet. Então, eu li o texto de 2 Cronicas 7, 14, e eu queria ainda ficar nesse texto, queria dizer se esse texto é muito abrangente, é muito grande, é muito profundo, e eu tirei ainda algumas pérolas aqui desse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o texto é 2 Cronicas 7, 14, na live anterior, a gente falou um pouquinho sobre o contexto dele, fez um paralelo com o dia de hoje, mas algumas coisas que me chamam a atenção, eu vou ler o texto, você acompanha aí na sua versão, que diz o seguinte, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Deus, Pai, te louvamos pela tua palavra, na nossa vida hoje, na vida desse meu irmão, da minha irmã, que nos ouve agora, através dessa internet, em nome de Jesus. Queridos, então, a gente fez um contexto, né, do texto, um contexto imediato, era que Salomão havia acabado de construir o templo do Senhor, e por causa daquela grande obra que ele havia feito, Deus deu uma promessa, Deus liberou uma promessa para Salomão, e a promessa era essa, que a gente acabou de ler. E haveria, né, claro, situações em que o povo, claro, se distanciaria de Deus, e Deus, já sabendo disso na sua presciência, na sua soberania, já coloca uns carros, já coloca uma saída, para que, em acontecendo do povo, se distanciando dele, pudesse, então, fazer um caminho de volta, e o caminho de volta incluía se humilhar, orar, buscar a face dele, e se converter dos seus maus caminhos. E a gente fez um paralelo com o tempo atual, mas hoje, eu queria muito falar sobre arrependimento, e nós fizemos um jejum no domingo passado, e no próximo domingo, que é o domingo de Páscoa, teremos outro jejum, nesse caso, com os radicais, né, está sendo promovido pelo Metanoia Radical Serra, nós, pastores, vamos jejuar no domingo, e eu creio que os radicais também, mas esse jejum todo, esse jejum está aberto para toda a igreja, eu sei que é um dia difícil, porque é Páscoa, né, mas eu acho que dá para você fazer, pelo menos, até a hora do almoço, geralmente é um domingo que o almoço é um pouco mais tarde mesmo, né, o pessoal acaba fazendo algo diferente para a família, já estamos em família, não podemos sair, então, aproveitando esse tempo, a gente vai estar também, nesse domingo de Páscoa, fazendo esse jejum. Mas, em se tratando de arrependimento, que foi o propósito do jejum em si, não foi só ficar sem comida, ou sacrificar a carne, nesse sentido, mas produzir arrependimento dentro do coração, do nosso coração, e, consequentemente, do coração de toda a nação. Então, foi um jejum coletivo, foi um jejum nacional, né, que a gente fez no domingo passado, e eu trouxe essa pergunta para agora, para mim, para você aqui, por que o arrependimento se torna cada vez mais raro na nossa cultura? Você já parou para perceber que eu, tendo a pensar e a acreditar que cada vez mais o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando do homem moderno se arrepender. A Bíblia mesmo vai dar subsídio para isso, porque ela vai dizer que se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, ninguém se salvaria. Então, dá a entender que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão tendo dificuldade em se arrepender. Então, eu pergunto para você, se você quiser, você pergunta para quem está aí do teu lado, eu vou perguntar para a Pampan, por que, Pampan, o arrependimento se torna cada vez mais raro em nossa cultura? Por que o arrependimento vai cada vez sendo mais difícil de ser experimentado no nosso dia a dia? E eu tenho uma resposta para isso. A resposta que eu tenho é porque, cada vez mais, nós nos tornamos especialistas em dar justificativas. Quem já caminha com a gente há um bom tempo, há alguns anos, pelo menos, já me ouviu dizer a seguinte frase, que não é minha, essa frase eu ouvi, aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, e ele diz o seguinte, que toda pessoa que é boa para se justificar, ela é péssima em se arrepender. Você já ouviu eu falar isso, já deve ter ouvido algumas outras pessoas falarem isso, toda pessoa que é boa para se justificar, é péssima em se arrepender. Isso tem fundo, porque parece que com o passar dos anos, a gente quer, a gente erra, a gente vacila, a gente cai no pecado, e começa então, quando se chega diante de Deus, ou diante de uma pessoa com a qual a gente errou, a gente quer sempre pôr uma justificativa, por que aquilo aconteceu. E há uma dificuldade muito enorme, eu falo por mim também, é uma dificuldade muito enorme, de imediato, a gente chegar diante da pessoa, e assumir o nosso erro, assumir que fracassamos, que erramos, e não querer, de alguma forma, mas eu só fiz isso, por causa disso, não é? Então, como foi com Caim, quando Caim mata o seu irmão, com toda aquela arrogância que ele tinha, o próprio Deus veio falar com ele, e ele arrogantemente responde ao Senhor, isso não está na humanidade, de ontem, isso desde quando o homem é homem, desde quando os primeiros pecados começaram a acontecer, a gente olha para o Éden, a gente vai para o Éden, e começa a perceber a dificuldade de Adão se arrepender, a dificuldade de Eva se arrepender, porque quando o Senhor vem até Adão, que era ali o responsável pela administração da família no jardim, e o Senhor vai cobrar dele, ele logo joga a culpa para alguém, e ele joga a culpa para a Eva, né? Ah, Senhor, foi a Eva que o Senhor me deu, né? Fazer o quê? E o Senhor vai em Eva, de repente, quem sabe Eva não se redime, e assume a responsabilidade, mas a Eva também não tomou a sua postura de arrependida, ela não se arrependeu de imediato, mas ela, antes de que se pudesse arrepender, ela também arrumou uma culpada, e ela falou, ah, Senhor, mas foi a serpente, né? Que o Senhor colocou aí no jardim, aí o Senhor foi na serpente, coitada, a serpente já não tinha mais como botar a culpa em ninguém, e ela então recebeu a primeira sentença de maldição consequente, da sua atitude, que foi receber a maldição de rastejar pelo resto da sua vida, e comendo o pó da terra, e depois a mulher teve a sua dor multiplicada, e o homem também recebeu a sentença pelo pecado, e uma das coisas que, além dessa sentença direta, do próprio Deus para cada um deles, veio a sentença coletiva, porque a partir então de Adão, o homem já nasce no pecado, e por causa desse pecado, gerado no homem, a morte passou a existir, as doenças passaram a existir, as catástrofes, né? Passaram a existir, as tragédias passaram a existir, e aí eu começo a perceber que, quando então, eu me justifico hoje, agora, novamente no nosso tempo, quando eu me justifico, quando, diante de uma pessoa, eu cometo algum delito, algum pecado, e me justifico porque fiz aquele pecado, o arrependimento não acontece, e isso é muito complicado, e muito difícil, e traz uma consequência muito trágica, por quê? A graça, queridos, ela está disposta para todos, amém? Existe a liberação de Deus, em relação à graça, para que ela possa alcançar todos, mas todos quantos? Todos quem? Aí a gente entende que a graça, ela só pode alcançar o ser humano, quando esse ser humano, arrependido está, quando esse ser humano, então, não se justifica, mas se arrepende, aí o grande problema, de quando eu caio nessa, nesse, nesse caminho, da auto-justificativa, dificilmente a graça vai me alcançar, se eu me torno aquela pessoa, que ao ofender o coração de Deus, ou o coração de alguém, eu não me ponho na posição de arrependido, sem querer justificar o pecado que cometi, ou a ação que fiz, se eu não tomar cuidado com isso, dificilmente, queridos, eu serei alcançado pela graça, porque a graça não alcança quem se justifica, a graça, ela alcança quem se arrepende, lá, se você puder, abre aí, ou anota para você ler depois, no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, a gente vai pegar só a parte B, desse texto, Romanos 5, 20, parte B diz o seguinte, mas onde abundou o pecado, ou onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, você perceba que a humanidade, ela está enterrada no pecado, ela está totalmente afastada de Deus, ela está destituída da glória de Deus, o homem foi separado de Deus pelo pecado, embora isso esteja em grande escala, isso esteja de uma forma assim, generalizada em todo o mundo, esse pecado que é intenso, que é profundo, que é um lamaçal, e que traz a pessoa cada vez mais para dentro do abismo, a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo, então, uma vez que você se envolve com o pecado, outros pecados vão te segurando, te arrastando, te levando para esse lugar abismal, porém, apesar de intensa, por maior que seja esse lamaçal, a graça é muito maior, a graça tem capacidade de alcançar a todos, todos os que já foram, todos os que estão, e todos os que ainda virão, eu costumo dizer que o sacrifício de Cristo na cruz, foi tão pleno e tão perfeito, que até os meus pecados, que ainda cometirei futuramente, já estão perdoados por Deus, mas eles estão perdoados, na medida que eu vou sempre me dispondo a me arrepender, a tomar posse desse perdão, através do arrependimento, então, apesar do lamaçal de pecado ser intenso e profundo, a graça é super abundante, aleluia, diga comigo, a graça é super abundante, glória a Deus, só que tem um porém, só que tem um porém, só que tem um porém, o texto de segunda crônica, esse texto que a gente leu, 714, ele está falando de uma resposta de Deus, que quando Deus, já na sua presciência, percebe que Israel, que o seu povo, ia se afastar dele, por várias vezes isso aconteceu, então Deus dá um caminho de volta, Deus traça um meio, através do qual Israel pudesse retornar à presença dele, e aí ele dá uma resposta, se Israel cumprisse esse caminho, e a resposta era, está lá no finalzinho do verso 14, de sararei a sua terra, sararei a sua terra, queridos, o Brasil precisa ser sarado, a Europa precisa ser sarada, o continente asiático, precisa ser sarado, os Estados Unidos, precisa ser sarado, as nossas nações, o mundo precisa ser sarado, por Deus, porém, essa resposta de Deus, para que essa cura venha, ela está condicionada, a uma cura interna, e quando a gente olha um pouquinho, antes desse sararei a sua terra, tem aí, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, ou seja, o perdão dos pecados, está estritamente ligado, ao arrependimento, uma vez que Israel, esse povo que se chama pelo seu nome, se humilhasse diante de Deus, e orasse, fosse proativo, em relação a buscar a Deus, e a face dele, e se convertesse dos seus maus caminhos, ou seja, fizesse o caminho de volta, abandonasse aquilo que os tivesse afastado de Deus, isso é, para Deus, arrependimento, então, em consequência desse arrependimento, haveria uma cura interna, haveria um perdão sendo liberado, haveria uma graça super abundante, adentrando o coração do povo de Deus, adentrando o nosso coração, como nós hoje precisamos aqui, no Brasil, nossos irmãos pelo mundo afora, precisam se arrepender, buscar a Deus de uma forma tão profunda, para que essa graça superabunde no nosso coração, e como consequência dessa graça superabundante, através do perdão dos nossos pecados, a nossa terra seja sarada. Então, eu começo a perceber que, a cura, da nossa terra, esse sarar a nossa terra, está totalmente condicionado, ao nosso coração, ao nosso coração, ao estado do nosso coração, e aí, eu começo a fazer uma, uma apanhada assim, uma visão mais panorâmica, e entendo que, no meio das nossas externalidades, tudo que está acontecendo, a nossa volta, por fora da gente, na sua casa aí, querido, no seu bairro, na sua cidade, o que está acontecendo, nas nossas externalidades, é resultado, do que está, dentro de nós. Tudo que estamos vivendo agora, como brasileiros, como nação brasileira, é resultado, do que está, dentro do coração, do brasileiro. Esse é o nosso coração. Nesse aspecto, a gente vai, começar, a ter um posicionamento, nós estamos tendo, esse posicionamento, entramos no jejum nacional, a igreja, redescobriu, seus valores, como, igreja, célula mater, a família, como célula mater, dessa igreja. Então, as famílias, cristãs, estão se redescobrindo, nas suas casas, redescobrindo, seus valores, redescobrindo, suas, suas, suas extensões, como igreja, dentro de casa, porque a gente tinha, muito aquela coisa, de que igreja, é o templo, e de que, sendo crente lá, não precisaria ser tão crente, dentro de casa, e a gente começa a perceber, que é melhor, ser mais crente, dentro de casa, do que fora. Na verdade, nosso compromisso, principal, prioritário, é ser cristão, dentro de casa. Porque, sendo cristãos, verdadeiros, dentro de casa, tudo que vai acontecer, fora dessa casa, é reflexo, do que existe, dentro dessa casa. Então, o que vai acontecer, daqui para frente, precisa ser, de fato, o resultado, do que Deus quer fazer, aqui dentro, dentro do nosso coração. de forma que, se essa obra, dentro do coração do brasileiro, dentro do coração do europeu, do asiático, do americano, de todos os homens e mulheres, dessa terra, se a obra que Deus quer fazer, dentro do nosso coração, se completar, queridos, não tenham dúvida, de que nossa terra, será assarada, porque o que vamos viver, para fora, do que está acontecendo, aqui dentro, será resultado, do que já aconteceu, aqui dentro. Amém? Glória a Deus, por isso. lembra que provérbios, vai nos ensinar, lá em provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai nos ensinar o seguinte, que sobre tudo, que se deve guardar, diz lá a palavra, guarda o teu coração, porque é desse coração, que procedem, as fontes da vida, as saídas da vida, ou seja, a forma como está, o meu coração, como eu conduzo, o meu coração, a sede das minhas emoções, sentimentos, meu eu, como eu cuido, do que está dentro de mim, vai refletir diretamente, naquilo que eu vou viver, não só no presente, mas também no futuro, principalmente no futuro, porque de fato, o que eu estou vivendo agora, o que nós estamos vivendo agora, como brasileiros, é resultado, do coração de ontem, do coração, de um tempo atrás, e se eu quero viver, algo diferente, de tudo que a gente está vivendo agora, para melhor, claro, eu preciso no hoje, mudar o meu coração, para que, ao guardar esse coração, como ele deve ser guardado, a vida me corresponda, da mesma forma, aí eu pergunto, como guardar o coração, como é que eu posso, guardar o meu coração, qual é a forma certa, qual é o jeito certo, de que maneira, eu posso guardar, o meu coração, aí eu vou para o Salmo 119, porque, para eu poder ensinar isso para você, e eu tomar isso como lição, para a minha vida, eu preciso olhar para alguém, que foi homem, segundo, o coração de Deus, alguém que, apesar de não ser perfeito, como eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas apesar das imperfeições, tanto esse homem, quanto eu e você, precisamos ter um coração, segundo o coração de Deus, e qual é o coração, segundo o coração de Deus, é um coração disposto, pronto, a se arrepender, que não resiste, ao arrependimento, que não se justifica, diante do pecado, mas que reconhece, de pronto, o seu pecado, e se põe, na posição de responsabilidade, eu pequei, eu errei, eu estou arrependido, estou pronto, a pagar o preço, de fazer o caminho de volta, e assumir minhas consequências, esse era o coração de Davi, e olha o que ele diz lá no Salmo 119, versículo 11, ele diz o seguinte, ele vai nos ensinar a forma, a maneira como guardar o coração, de forma que esse coração, não se corrompa mais com o pecado, mesmo que não se torne perfeito, e aí ele vai dizer, escondi a tua palavra, no meu coração, para eu não pecar contra ti, uau, escondi a tua palavra, no meu coração, para eu não pecar, contra ti, a gente sabe que, o próprio Jesus, confirma esse texto, quando ele diz, que a boca fala, daquilo que o coração, está cheio, quando a gente fala, que a boca fala, a gente pode, abranger isso, porque quando a boca fala, ela externaliza, ela está, exportando, aquilo que está dentro do coração, então, nós olhamos agora, para as nossas externalidades, e vemos o caos instaurado, e para mim, queridos, o caos, a nossa nação, nas outras nações vizinhas, é resultado do coração, o estado do nosso coração, e nesse tempo, Deus tem chamado a sua igreja, Deus tem chamado o seu povo, para cuidar desse coração, e a forma certa, de cuidar desse coração, é esconder, esconder no sentido, de entesourar, colocar para dentro desse coração, importar para dentro desse coração, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, como tesouro, como aquilo que, você tivesse de mais precioso, porque, os seus ouvidos, vão ouvir muitas coisas, ainda, ainda, dos governantes, dos amigos, dos patrões, dos pastores, da família, você vai ouvir, muita coisa, e não tem como, você tampar o ouvido, para essas coisas, mas o que você precisa entender, que todas essas coisas, que você vai ouvir, de todas as coisas, que você vai ouvir, a palavra mais importante, é a palavra de Deus, não é o que o homem diz, não é o que o governo diz, não é o que a tua família diz, não é o que o teu pastor diz, é o que Deus diz, é a palavra dele, que vai fazer toda a diferença, na tua vida, então, nesse tempo, se encha da palavra de Deus, toda a palavra que você puder, examinar, que você puder absorver, e não só absorver, mas importar, para dentro do seu coração, importe, e tenha ela como um tesouro, tenha ela como algo precioso, para a sua vida, porque o seu coração, só pode ser guardado, quando a palavra do Senhor, é entesourada, nesse coração, e uma vez que você esconde, essa palavra no teu coração, guarda, importa ela, com toda a vontade, para dentro do seu coração, o seu coração está guardado, pode acontecer, o que tiver que acontecer, do lado de fora, pode, o mundo está desabando, que você não desaba, porque a palavra do Senhor, é quem está guardando, o seu coração, e a partir de você, a partir de tudo, que fluir de você, fluirá, pelo poder da palavra, que está dentro de ti, aleluia, glória a Deus, oh meu irmão, que o Senhor, possa estar falando contigo, através dessa palavra, essa é a reflexão, que eu gostaria de trazer, para nós, nessa noite, eu quero, orar com você agora, quero orar com você, com base nessa palavra, amém, nós vamos pedir, esse coração Senhor, um coração arrependido, um coração, voltado para ele, um coração cheio, da palavra dele, vamos orar, vou pedir que você, ponha a mão aí, sobre o teu coração, pelo menos, sobre o teu peito, né, sinaliza, mais ou menos, simboliza aí, o teu coração, fecha os teus olhos, em nome de Jesus, Pai, tua palavra Senhor, é a tua palavra, é dessa palavra, que nós precisamos, essa palavra Senhor, que pode gerar vida, onde há morte, essa palavra, que pode gerar cura Senhor, onde há enfermidade, essa palavra Senhor, que pode gerar salvação, onde há perdição, eu me uno agora Senhor, através dessa live, há dezenas de pessoas, ou quem sabe Senhor, centenas de pessoas, ou de outros irmãos e irmãs, que ouvirão, essa live Senhor, em um dia diferente, depois que ela for lançada, mas eu creio, que mesmo depois Senhor, em dias diferentes, essa palavra continuará viva, essa direção continuará viva, e da mesma forma, que somos alcançados agora, pelo poder regenerador, transformador, perdoador, dessa palavra, eu creio que esse irmão, que essa irmã que me ouve agora, também Senhor, é curado, é transformado, é salvo, é libertado Senhor, pelo poder dessa palavra, então em nome de Jesus, aonde essa palavra chegar agora Senhor, que haja transformação, que haja cura, que haja libertação Senhor, que haja salvação nessa casa, que os nossos corações, comecem ó Deus, a serem guardados, serem ó Deus, protegidos pela palavra, que essa palavra envolva agora, o nosso coração, o nosso âmago, o profundo do nosso ser, e eu tenho certeza Senhor, que nada do que acontecer, para fora de nós, no meio das nossas externalidades, vão mudar Senhor, o que já está afirmado, pela tua palavra, dentro de nós, mas aquilo que ainda não é firme, aquilo que ainda é torto, aquilo que ainda é Senhor, enfermo, dentro de nós, que a tua palavra agora, cure em nome de Jesus, que a tua palavra agora, nos regenere ó Deus, no interior, para que a partir dessa cura interna, que houver no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, o nosso Brasil, também seja curado, é o que nós oramos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, assim Pai, nós te agradecemos, por esse tempo, na tua presença, para a honra e glória, do teu santo nome Pai, amém, e amém, glória a Deus, você pode glorificar, o nome do Senhor, aí na sua casa, Deus te abençoe, que o Senhor, te abençoe e te guarde, que a graça do Senhor Jesus Cristo, dessa graça super abundante, alcance a nossa vida, e que a doce comunhão, do nosso melhor amigo Espírito Santo, sejam sobre mim, sejam sobre ti, e sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, Deus te abençoe, em nome de Jesus, pode ir lá, Amo vocês, muito, 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 um abraço, fique na paz, Amo vocês,